Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma aula de mecânica vetorial. Nessa aula a gente vai ver como somar, multiplicar vetores e fazer várias operações, entre eles operações importantes, com a ajuda da trigonometria, ok? Operações vetoriais, a primeira que a gente vai ver é a multiplicação e a divisão, multiplicação e divisão, que são duas faces da mesma moeda. Eu quero multiplicar um vetor A, por exemplo, eu tenho que multiplicar ele por um escalar. O que é um escalar? Deixa eu botar o conceito aqui, escalar é um número, positivo ou negativo, ok? Essa em resumo é o conceitinho de escalar. E esse vetor pode ser multiplicado por um escalar, digamos que eu multiplique ele por 2, tá? O que é multiplicar um vetor por 2? É aumentar duas vezes a sua intensidade, ok? Digamos que isso aqui seja 2A, seja duas vezes o vetor A. Lembra que a intensidade do vetor é dada pelo comprimento dele, o sentido é dado para onde ele está apontando e a direção é dada pelo ângulo que ele faz com a horizontal ou com a vertical, beleza? Daí a gente tem a direção que ele está. Ok, a gente pode também multiplicar esse vetor por 0,5. Por que não? 0,5 de A é um vetor um pouquinho menorzinho, metade de A. Que é a mesma coisa que eu multiplicar esse vetor por 1 sobre 2. Ou seja, é a mesma coisa que eu dividir esse vetor por 2, ok? Por isso multiplicação e divisão são duas faces da mesma moeda. Eu também posso multiplicar esse vetor por um negativo, eu falei que eu podia, então vou multiplicar o vetor A por menos 1, por exemplo. Se eu tiver um vetor A com menos 1, eu vou ter o menos A. Que é um vetor importante porque ele é o vetor oposto ao A. A gente chama ele de vetor oposto ao vetor A. Ou vetor B ou qual for o vetor. Beleza? Outra operação que a gente tem importante é a adição vetorial, que ela pode ser feita de duas formas, com duas regrinhas. A primeira delas que eu vou mostrar para vocês, a gente pega os dois vetores que a gente está somando, junta eles numa origem. Beleza? O vetor A e o vetor B, numa origem. E nessa origem, a gente vai fazer assim. No primeiro vetor, a gente vai pegar e vai traçar uma paralela ao segundo vetor. E no segundo vetor, a gente vai traçar uma paralela ao primeiro vetor. Isso forma um paralelogramo e a diagonal desse paralelogramo é a resultante. É a soma desses dois vetores. Ou seja, resultante é igual à soma vetorial de vetor A mais vetor B. Beleza? Também a gente tem outra regra. Essa regra, desculpe. Essa regra é chamada de regra do paralelogramo. Beleza? Agora a gente tem a regra da construção de triângulos. Como a gente faz isso? A gente pega um vetor e na ponta desse vetor a gente coloca o outro vetor. Ou seja, traçamos o primeiro vetor, na ponta a gente coloca o outro vetor que a gente está somando. A gente pode também fazer o contrário. Primeiro o A e depois o B. Aqui eu botei primeiro o B e depois o A. O que a gente faz? Na origem do primeiro vetor, a gente traça um vetor até o final do segundo vetor. E a gente vai ter também a resultante. Beleza? Como vocês estão vendo, essa resultante é igual a essa aqui. Tirando a distorção de escala e etc. Não tenho como arrumar aí. Beleza? Outra operação que é a irmã da operação de adição é a operação de subtração. Que a gente pode diminuir um vetor de outro. Por exemplo, A de B. Ok? Da primeira regra a gente tem, claro isso, que a gente pode fazer uma paralela aqui. Pela regra do paralelogramo. Uma paralela aqui. Pela regra do paralelogramo também. E fazer o vetor resultante, que é o vetor na diagonal desse paralelogramo. Ok? Isso aqui eu tenho A mais B. Mas eu quero A menos B. A menos B não é mais do que A menos o vetor oposto de B. Se a gente botar em evidência, a gente vai ver isso, claro. Menos o vetor oposto de B. Ou seja, eu vou pegar o B e vou fazer o oposto dele. Para que eu possa somar e diminuir esse vetor A, B do vetor A. Ok? O vetor oposto seria a ponta do lado contrário. Digamos que esse aqui seja ele. Tá? Pela regra da construção de triângulos, a gente faz um vetor, faz o outro na ponta dele e do início de um ao fim do outro, a gente tem a resultante, correto? Então aqui a gente pode traçar a resultante de A menos B. Digamos que seja um R resultante de A menos B. R' para não confundir com o outro. Também a gente pode, e a gente viu, que a gente decompõe vetores. O que é decompor o vetor? É olhar as componentes dele ao longo de determinados eixos. A gente faz isso seguidamente com eixos ortogonais entre si. Mas nada impede que a gente possa fazer com eixos que não são ortogonais entre si. Ó, que tem um ângulo maior que 90 ou menor que 90, beleza? Por exemplo, esse vetor R aqui, a gente pode decompor ele em uma componente em A e uma componente em B. Como é que a gente faz isso? Também pela regra do paralelogramo que a gente acabou de ver. Se a gente pegar e traçar uma paralela ao eixo B até o eixo A e uma paralela do eixo B até o eixo B, uma paralela ao eixo A, a gente vai descobrir as duas componentes ao longo dessa força, ao longo tanto do eixo A quanto do eixo B. Ok? Esse aqui, digamos, é o RB e esse aqui é o RA. Ou seja, a gente não precisa decompor só em componentes ortogonais entre si, mas pode decompor em componentes que não são ortogonais entre si. Continuando um pouco o conceito de adição de forças, a gente pode ver que a gente somou duas forças, ou seja, F1 mais F2, naquele exemplo, A mais B. A gente sempre, trigonometricamente, a gente sempre pode somar só duas forças, ou seja, aqui vamos somar, como a gente fez antes, paralela ao F2, estou somando F1 e F2, e paralela ao F1. Correto? Correto? A gente vai ter uma resultante de F1 mais F2. Resultante 1, vou colocar aqui. Tá? Mas eu quero somar as três forças, F1 mais F2 mais F3. Eu vou fazer F1 mais F2 mais F3, eu fiz F1 mais F2, faço F3 mais R1. Ou seja, mesma regra. Eu traço uma paralela ao R1 partindo do fim do F3, e uma paralela ao F3 partindo do final do R1. A diagonal desse paralelogramo é a resultante que eu quero. Resultante. Onde essa resultante é igual a F1 mais F2 mais F3. Correto? Beleza. Eu também tenho que ter em mente para fazer essas operações que isso aqui não passam de triângulos. Aqui eu tenho um triângulo, e aqui eu tenho outro triângulo, e isso me dá certas propriedades. Certo? Normalmente eu vou conhecer um ângulo, ou uma força, que é um lado do triângulo. E assim eu posso conhecer, pela lei dos senos e dos cossenos, fazer as componentes e resultantes dessas forças. Por exemplo, se aqui eu tenho um triângulo, lembrando um pouquinho, aqui eu tenho um ângulo A, aqui um ângulo B, um ângulo C, oposto a cada ângulo desses, eu tenho os lados respectivos. A, B, e C. O que nos diz a lei dos senos? A lei dos senos nos diz que o lado A, pelo seno do ângulo oposto a ele, Azinho, é igual ao lado B, sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é o Bzinho, é igual a C, sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é o Czinho. Beleza? Quando a gente usa o seno, a lei dos senos? Quando a gente tem um lado e dois ângulos, pelo menos. Beleza? E a lei dos cossenos? O que é a lei dos cossenos? Vamos lembrar. Diz que C ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos duas vezes A vezes B, vezes cosseno do ângulo Czinho. Isso a gente pode ver, conforme a gente vai precisando de um ângulo, de um lado ou de outro, a gente coloca o C um valor, o A um valor, o B um valor, conforme a gente tem os dados. A lei dos cossenos, a gente usa para quando a gente tem um ângulo só, e pelo menos dois lados, que o outro a gente quer achar. E desse jeito, a gente pode ter uma ferramenta importante para somar forças vetorialmente, usando a trigonometria. A próxima aula é uma aula exercício, relativo a esse tópico do termo, que é muito importante para a gente dar continuidade. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.